Bom gente, na jornada de hoje tivemos Uber 99 in driver, entre outras situações que eu vou contar tudo pra vocês no dia de hoje, na prática. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Olá, meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo, atuante da cidade de Mogi das Cruzes, há mais de 5 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, tivemos vários acontecimentos no dia de hoje, inclusive várias mudanças de dinâmica na noite de hoje. É um vai e vem dinâmica vinha e sumia, vinha e sumia, pelo menos umas 4 vezes e eu vou mostrar tudo pra vocês no dia de hoje. Hoje também iniciei a minha jornada em Mogi e finalizei em São Paulo e vou contar pra vocês também o motivo. Outra coisa também é que eu passei pra vocês algumas dicas aí de posicionamento em horários de baixa demanda. Então, acompanhe o vídeo no detalhe pra vocês que querem aprender e estar vendo aí tudo na prática no meu dia a dia. Mas antes disso, já sabe, deixa aquele like no vídeo e se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nem o conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Fala pessoal, uma ótima noite a todos então. Hoje, sabadão, dia 24 de junho de 2023. Iniciamos mais uma jornada. Liguei o aplicativo hoje, era umas 3 horas, 3 e 5 mais ou menos da tarde. Aí tocou a primeira corrida, depois de um tempo, né? Depois de mais de uma hora e meia mais ou menos. Tocou a primeira corrida e eu cheguei aqui direto de Mogi pra Jardim Paulista. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o aplicativo online, ó. Estamos com 11 reais de dinâmica. Aqui, ó. Aqui a foto do perfil, aplicativo online. Aqui tá marcando 224, mas tem viagem do dia anterior. Tem um print aqui, ó. É print isso aqui, ó. 79 e 13 é de ontem. Uma hora e 24 e uma viagem, ó. Esse aqui é os valores que a gente tem que descontar no fechamento, beleza? E aqui é o aplicativo ligado. Vamos ver aqui a última viagem, ó. Última viagem, 145 reais e 59 centavos. Um xizão de Mogi pra São Paulo, ó. Passageiro pagou 124 reais, ó. Teve uma boa promoção aí pro passageiro, ó. Dinâmico de 1,25. 4,70 de pedágio. Levou 1 hora e 28, 71.8 km, ó. Teve uma parada na Liberdade. E depois seguimos aqui pro Jardim Paulista aqui na Haddock Lobo. Aí, ó. 145, 1 hora e 28, 71.6 km. Vamos ver aqui. Ó, foi no dinheiro, ó. Ele fez um Pix. O valor do passageiro é 152. Promoção de 22 reais e 57, ó. Então, a Uber ficou com 25 e 35 negativo, ó. Certo? Ó, corrida de Mogi não tem desconto de imposto. Só o que inicia aqui em São Paulo. Então, estamos com esse dinâmico de 11 reais e vamos pra noite e também madrugada, né? Vamos lá. Vamos pra cima. Daqui a pouco a gente voltar. E estamos aqui no estádio do Morumbi. E olha aqui. Quem é dessa época, ó. Pra quem... Os entusiastas que gostam de futebol. Quem é isso aqui, ó. Tele Santana, ó. E esses troféus aí, ó. Fala aí. Quem sabe fala aí. Comenta aí. Bom, gente. Voltamos agora. 22 horas e 59 minutos. 23 horas, né? Já vai dar. Vamos lá. Ó, até agora. 486 reais. Ó, a gente tem que descontar 79 e 56 desse valor. Na verdade, não é 11 viagens. São 10 viagens. Ó, promoção 26 reais. Hoje teve alguns turbos aí. Então, ele aqui ajudou aí. Vamos ver aqui, ó. Depois que eu mostrei essa corrida aqui de 145. Ó, peguei uma 11 reais no Dinâmico. No Jardim Paulista. Aí, pra Moema, 37 reais. 8,75, ó. Foi bem começo. Muito bom a parte do início da noite, ó. 22 minutos, 26 reais. Jardim Paulista. Jardim Paulista Morumbi. Aqui, às 8. E aí, de Morumbi, eu fiz uma corrida pra Vila Andrade, ó. 9 horas. Demorou aqui, ó. Aqui levou 38 minutos. Porque essa corrida aqui, ó. Do Jardim Paulista pro Morumbi, teve uma parada, né. Então, acabou demorando mais. Fui pra Consolação e depois pro Morumbi. E aí... Ó, 38 reais. Saúde. Vou pegar. Tenho que mostrar isso aqui que eu quero falar um negócio pra vocês, ó. É, Pinheiros, Vila Andrade. Corrida aqui de 47 reais. Depois eu peguei essa de 20 reais lá dentro do Morumbi. E aí, da Morumbi pra Vila Andrade. Da Vila Andrade, eu voltei pra Pinheiros. E aí, começou a tocar mais aqui, ó. Depois das 10, né. E aí, depois eu peguei mais um turbo. 20 minutos, 28 reais. E outro, 3 minutos, 14 reais. E aí, tocou uma corrida agora pro Morumbi. Eu não fui. Por quê? Porque agora, provavelmente, o movimento vai dar uma melhorada nessa região aqui. De Jardins, Itaim. E depois, na madrugada, Pinheiros. Então, por que que eu peguei aquela corrida pro Morumbi? Que é uma dica bem bacana. Porque horário de baixa demanda. Esse horário, nesse dia, não toca muita corrida. E aí, dá uma parada. 8h30 até 9h30, 10 horas. Ele é bem devagar. E aí, eu peguei pro Morumbi. E foi bom. Porque lá no Morumbi fiz uma corrida. E depois eu peguei outra. Uma corrida boa, voltando pra Pinheiros. E aí, começou a tocar. Inclusive, como eu falei, tocou outra pro Morumbi. Agora, não fui. Esse pra saúde também. Tomei na dúvida. Mas é porque eu já cancelei um. Não deveria ir, na verdade. Porque agora vai tocar mais próximo aqui. É hora de não sair muito dessa região. Então, tem horas que você tem que dar uma saída. Mesmo saindo, saúde, jabaquara, ainda toca black. Então, dá pra fazer. Os horários de baixa demanda, você tem que sair um pouco do black. Quem trabalha no black. Agora, no X, é diferente que você vai fazendo. Onde você acha que vai tocar, você vai fazendo. Mas no black, já não. Esse horário, por exemplo, você tem que se concentrar um pouco mais no miolo. Esse horário das 23, por exemplo. 10, 11, até meia-noite. Vai tocar corrida nos jardins. Vai tocar corrida no Itaim. E depois da madrugada, em Pinheiros. Então, a gente tem que não se prender só num lugar. A gente tem que aprender os horários que dá pra sair pra fazer corridas. Por que eu tô falando isso? Pra gente continuar fazendo corridas no black. E, de repente, algum no comfort pra retornar. Se for uma corrida que vale a pena também. Então, sempre tem que ir pensando no horário e na corrida que você vai pegar. A passagem de Bianca. Será que vai demorar muito? Já tá reclamando. Então, mas eu acho que eu vou cancelar essa também. Não vou, não. Porque agora tá tocando aqui nos jardins. A separado tem um tempo. E aí, ela já tá questionando aqui. Então, vamos resolver essa situação. Eu não vou, não. Vou cancelar. E a gente continuamos aqui nos jardins. Nessa região aqui onde eu falei pra você. Conforme esse raciocínio que eu tô passando pra vocês. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 4 horas e 49 minutos. Já vai dar 5 horas. E eu já desliguei o aplicativo da Uber. Já vou explicar o porquê. Vamos lá, então. Vamos mostrar como é que foi as corridas da madrugada. Deixa eu voltar aqui. Foi aqui. As 11 horas foi a última corrida. Não é isso? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Essa aqui foi a última que eu peguei. Curtinha. 3 minutos, 14 reais. Na região dos jardins. E aqui, também na região dos jardins, ó. 26 reais. 11,5. Depois, 11,53. Ó, 23 reais em 7 minutos. 8 de dinâmica, ó. Madrugada foi boa, gente. A virada da noite pra madrugada também foi boa. 9 reais de dinâmica, 29 reais. Pinheiros pro Butantan. Aí, do Butantan, eu peguei aqui lá no Morumbi, ó. Que era a divisa, né? Morumbi, uma corrida curtinha, 22 reais. Depois, 35 reais, voltei pra Cerqueira César. Aí, eu fui e voltei de novo. E aí, eu peguei de Pinheiros pra Moema, ali no Indianápolis. Moema, voltei pro Jardim Paulista. Tudo no black, gente, ó. Hoje, tudo no black. Tocou bem. Madrugada boa. Ó, dinâmico de 12 reais, 7 minutos. Cancelamento. E a última agora, 29 reais em 14 minutos. O que que aconteceu nessa madrugada? A dinâmica foi e voltou umas 4 vezes. Foi forte e parou. Umas 4 vezes que eu contei. Né? Então, em algumas, eu consegui pegar dinâmico alto. Outras, não. Perdi um dinâmico de 23 reais. Era pra aceitar a corrida e cancelar. Acabei deixando passar. E quando fui aceitar, já tinha ido. Aí, perdi um dinâmico de 23 reais, se não me engano. Mas, já foi. Não adianta lamentar. E aí, o que que eu vou fazer? Eu tô parando aqui o aplicativo há quase 4 horas. Por quê? Porque a minha intenção é voltar às 11 horas da manhã. Pra pegar o horário do almoço e o horário da tarde de domingo. Então, eu vou finalizar essa jornada hoje de manhã. Daqui a pouco. Vou ver se dá pra fazer mais algumas corridas com a 99. E aí, eu finalizo lá por volta das 6 horas. No máximo, estourando 7 horas. E aí, eu vou finalizar a minha jornada em São Paulo. E vou iniciar a minha jornada de domingo em São Paulo. Mas essa, eu vou fazer o fechamento desse dia. E domingo vai ser uma outra jornada. Beleza? Então, estamos caminhando já pro finalzinho. Vamos ver o que que tem finalzinho de balada. E daqui a pouco eu volto pra fazer o fechamento do dia de hoje. Beleza? Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente. Voltamos agora. 6 horas e 53 minutos. Já amanheceu. Estou aqui no posto Ipiranga. Aqui da Barra Funda. Na Marginal. Fiz algumas corridas, né? Fiz corridas pela 99. Essas duas corridas aqui, ó. R$ 28,90 no total. Mas foram corridas boas, ó. 10 minutos, 3.4 km, R$ 15,00, ó. E a outra corrida. R$ 13,70, 8 minutos, 3.1 km. Tudo corrida no valor de Black. E da InDrive, a mesma coisa, ó. Tem uma corrida aqui da InDrive. Essa corrida aqui, ó. De R$ 30,00. R$ 30,00. Que foi de Pinheiros pra Jardim Paulista. Deu acho que 6 km, 6 pontos alguma coisa, ó. R$ 30,00. A passageira jogou, acho que R$ 21,00, R$ 22,00. E eu joguei R$ 30,00. Ela aceitou. Então, é R$ 30,00. Então, fazendo as contas já. Vamos direto pro fechamento, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra finalizar a nossa jornada. Antes das 4 da manhã, R$ 721,01. Em 14 horas e 8 minutos, 19 viagens. Porém, desse valor de R$ 721,00. Então, a gente tem que descontar R$ 79,13. Uma viagem e 1 hora e 24, conforme eu mostrei no início da minha jornada. Depois das 4, fiz mais essa viagem de R$ 33,59. 45 minutos e duas viagens. Então, somando aqui a corrida da R$ 99,00 de R$ 28,90. E somando da in-drive de R$ 30,00. Aqui tá dando desconto de R$ 2,85. Eu vou descontar R$ 3,00, 10%, que fica mais fácil. Então, de R$ 30,00 vai ser R$ 27,00 o nosso fechamento. Beleza? Então, vamos lá. Ó, R$ 721,01 menos R$ 79,13, né? Que dia anterior. Mais R$ 33,59. Isso é a Uber. Mais R$ 28,90 da R$ 9,99. Mais R$ 27,00 da in-drive. Então, totalizamos no dia de hoje R$ 731,37. Muito bom. E agora as horas online. R$ 14,08 da Uber. Menos 1 hora e 24 da Uber. Mais 45 minutos, depois das 4. Mais 1 hora e 10 com in-drive e R$ 9,99. Que foi das 4h50 até as 6 da manhã. Então, vai dar 1 hora e 10. Somando tudo, vai dar 14 horas e 39. 14,40, né? Que é 14,66. Temos aí R$ 49,88 de ganhos por hora. O ticket médio por corrida, R$ 731,37. Nós dividimos por 23 viagens no total. Que vai dar uma média de R$ 31,79 de ganhos por corrida. Agora, vamos pegar o custo já direto aqui. Vamos ver quantos KMs nós rodamos para finalizar a nossa jornada. R$ 215,8 KM rodado com autonomia média de 9,9 KM por litro de gasolina. Então, para saber o custo, temos que ver o consumo, né? Pegamos o KM de hoje. Dividimos pela autonomia média, 9,9. Temos aí um consumo de 21 litros, R$ 797,00. Multiplicando por R$ 4,87,00, que é o valor que eu paguei na gasolina, nesse posto aqui mesmo, que eu mostrei para vocês. Temos um custo do dia de hoje de R$ 106,15. Subtraindo esse custo do ganho, R$ 731,37 menos R$ 106,15. Temos um ganho líquido de R$ 625,22 de ganhos líquidos. E o custo por KM é o valor da gasolina de R$ 106,15, dividido pelo KM de hoje, R$ 215,8. Temos uma média de R$ 0,49 por KM. Bom, então esses foram os números de hoje de ganho e de custo. Lembrando que o fechamento que eu faço é diário. Por isso, eu coloco só o custo do dia, que é o combustível e o pedágio quando tem. Os demais custos vai tudo no fechamento do mês, beleza? Bom, gente, finalizado a minha jornada de trabalho. Ganhos excelentes, mais do que eu esperava. Foi muito bom. Tivemos aí vários momentos de dinâmica, como eu relatei durante o meu dia de trabalho. E aí eu fiz essas corridas pela 99 e pela Indriver, porque eu tinha que desligar o aplicativo da Uber antes das 5 horas, para eu poder ligar às 11 da manhã. Até porque eu vou ficar aqui em São Paulo, não vou voltar para casa, vou descansar aqui mesmo. Vou tomar um café depois, depois na hora do almoço, mais tarde eu almoço e vou ficar por aqui mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Para eu poder aproveitar o máximo do meu domingo, para conseguir bater a meta do dia e também voltar mais cedo para casa com a meta batida. Porque domingo eu estava trabalhando só na parte da tarde e à noite, então estava mais difícil de bater a meta. Não só bater a meta, mas o dia estava mais curto e não estava sendo bem proveitoso. Uma vez que eu venho para São Paulo, eu tenho que aproveitar e otimizar o máximo do meu custo. Então, se eu trabalhar esses dois dias, eu vou ter só um custo de deslocamento de um dia. Sendo que nessa jornada eu peguei uma corrida vindo para São Paulo que eu já dei uma otimizada. E na volta, se eu não pegar nada, eu vou bater lata 50, 60 km, mas aí já compensa. Porque eu vou economizar no pedágio, já vou economizar nos KMs. Não digo descansar mais, né? Mas eu digo que eu terei um custo melhor, ou seja, um líquido melhor. É o preço que eu pago para poder ter um lucro um pouco melhor. E também aproveitar mais o dia de domingo, coisa que eu não estava conseguindo fazer. Porque no X eu virava até segunda-feira da manhã. Então, aí dava para pegar o pico da manhã. No Black já não dá para virar, porque a madrugada de domingo para segunda é fraca. Então, eu finalizo sempre meia-noite, uma hora. Então, aí o dia estava sendo curto e o resultado estava sendo baixo no domingo. Então, agora eu vou conseguir aproveitar melhor. Então, esse é o intuito de eu parar e terminar e finalizar o meu dia aqui em São Paulo. E depois voltaremos aí para a jornada de domingo. Então, finalizando o meu dia por aqui. Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Já aproveita, deixa aquele like. Porque faz com que esse conteúdo seja entregue para mais outros parceiros. E se puder, compartilhe com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Desejo que você tenha muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos. E que chegue em casa com saúde, com segurança, com alegria. E claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens a todos. E até o próximo vídeo.